E hoje é um dia muito especial também, né, eu vou aqui levantar uma novidade que já está aí na imprensa, mas que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela confirmou que um projeto de lei que prevê a garantia de salários iguais para homens e mulheres será apresentado hoje no Dia Internacional da Mulher. Gente, aplausos, né, porque assim, é uma conquista, né, tomara que realmente entre em vigor e que a gente consiga, né, ter essa igualdade, a gente sabe que no dia a dia existe mesmo, né, essa dificuldade, porque é multitarefas e até conseguir conciliar tudo realmente não é fácil, né. Mais do que entrar em vigor, né, Luciana, ser colocada em prática, né, as empresas praticarem, as instituições, né, acho que é o mais importante, né, Vanessa? É, isso vem para acrescentar no mundo, não só empresarial, eu digo, eu vejo como respeito à mulher, né, respeito à profissional, por que menos? Não, não tem o porquê, como você colocou. Não adianta só ser lançado pelo governo federal e depois, como você colocou, Michele, não ser colocado em prática. A prática não acontecer. Então, vamos ficar de olho nisso daí, vamos ter esse olhar em, ei, vamos colocar em prática algo que deve ser feito, né, o porquê não. E eu sempre fico pensando, né, se existe um projeto de lei para propor algo que é tão óbvio e que já deveria acontecer, é chocante. Então, a gente tem que ter esse Dia da Mulher exatamente, porque ainda não é certo entrar nos eixos e ser algo tão natural, né. Em casa, eu tenho dois meninos e eles questionaram muito e vêm trabalhando isso dentro da escola, essa data importante chegando. Mamãe, por que existe o Dia Internacional da Mulher? E eu até conversei muito com eles sobre isso, porque a criança tem essa, né, é puro ali. Para eles, né, dentro do universo deles, tudo é muito igual ainda. Sim. E é no crescimento que essa diferença acontece. Para a criança dentro da sala de aula, menino, menina, todo mundo tem o mesmo direito. Então, para eles é estranho. Por que que a mulher tem? E acho que é esse sentimento que tem que permanecer. Eles têm que crescer com isso. Não, é igual, a gente não precisa ter realmente o Dia da Mulher, é que hoje ele ainda é necessário. É. Para as nossas conquistas, que a gente ainda precisa chegar nessa tal igualdade, que isso não se pratica hoje. Perfeito. Eu queria fazer uma colocação. Quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, falar das mulheres também, que esse dia celebrado, nem sempre tem mulheres que querem ser mães. Sim. E isso é importantíssimo, exatamente. Isso é super ok. Eu acho que isso é uma grande liberdade que as mulheres se permitiram ter recentemente, vamos dizer assim. Não, eu não tenho vontade de ter filhos. Paz nas escolhas, né, Vanessa? Paz nas escolhas, né? O que queremos, né? Vamos exaltar essas mulheres também que tiveram, foram percursoras aí em falar, não, eu não tenho vontade de ter filhos. E ok, que liberdade. Não, eu não tenho vontade de casar. Que liberdade. Vamos celebrar isso também, na verdade, porque a gente fala sempre mãe, família, filho, e eu acho que essas mulheres aí dão um exemplo de liberdade muito bacana. Isso é interessante, né? Porque a mulher entra, assim, num curso superior, aí, tô super bem na carreira, aí vem, ah, mas você não vai casar? Aí você casa, aí você tem o primeiro filho. Você não vai ter o segundo? Nossa, e o segundo? Quando que vem? Olha que vai ser vovó. É bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.